A palavra de Deus nos diz, em 1ª de João, do versículo 1 ao 3, o seguinte, vou ler na Nova Almeida atualizada, Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Bom, a primeira instrução aqui é, Meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem. Depois, no versículo seguinte, o 2, ele diz, Se, todavia, contudo, entretanto, apesar disso, alguém pecar, se acontecer, temos um advogado junto ao Pai. Mas logo depois de dizer que, no caso de sairmos do trilho, da proposta de não pecar, tem conserto, ele volta a dizer no versículo 3, Nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Em outras palavras, Deus, através de Jesus Cristo, não apenas nos resgatou de pecados cometidos, para que a gente vivesse na mesma prática de pecado, com a diferença que agora nós vamos sendo perdoados. Nós precisamos entender que o Evangelho não apenas remove a condenação dos pecados que nós já cometemos, mas ele também nos livra do poder do pecado. Isso significa que a gente não escapa só da culpa do que já fez de errado, mas a gente pode não pecar. Em todo o processo de santificação, é necessário entender que, de fato, essa é a meta proposta. Não quero falar muito sobre santificação, esse é um assunto difícil de resumir. Eu tenho um curso inteiro disponível, gratuito, na nossa escola, chamado Impacto da Santidade. São quatro horas de ensino sobre isso, se você quiser se aprofundar. Mas o que nós precisamos entender é, se Deus está nos orientando, filhinhos, eu lhes escrevo para que vocês não pequem, nós vamos saber não apenas que o pecado deve ser evitado, mas uma outra coisa que nós também precisamos entender é o que é pecado. Qual é a definição de pecado? Esse questionamento precisa ser feito. Não adianta saber apenas que não devemos pecar, mas precisamos entender o que é o pecado, porque só assim conseguiremos, então, de fato, evitá-lo. Então, com isso em mente, eu acredito que nós vamos avaliar dois possíveis extremos. Tem coisas que podem parecer pecado sem ser. Um exemplo disso é quando Paulo, em Efésios 4, versos 26 e 27, ele diz, E outras palavras, ele está dizendo, As traduções mais antigas que conhecemos dizem, irai-vos e não pequeis. Fiquem irados, mas não pequem. A reação de muitos, muitas vezes, é pensar, não, a ira é pecado. De acordo com esse texto, não necessariamente. Você pode irar e pecar, ou você pode irar sem pecar. O que define o pecado não é meramente a ira, mas aquilo que se faz com ela. Então, ele dá algumas advertências. Não deixe que o sol se ponha sob a ira de vocês, sentimentos não resolvidos no coração ou mesmo em aspectos relacionais. Ele diz, não deem lugar ao diabo. Alguém, por meio dos sentimentos errados, da falta de perdão, pode-se expor à ação do inimigo. Agora, nós não podemos deduzir que, apesar da ira poder levar alguém ao pecado, que ela, em si, necessariamente seja pecado. Por outro lado, existe aqueles que pecam sem ter conhecimento, até mesmo que estão pecando, e pecam até mesmo pela falta, justamente, do conhecimento. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 34, Paulo diz assim, voltem à sobriedade, como convém, e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. O apóstolo Paulo está se dirigindo aos crentes da igreja de Corinto. Quando ele diz, alguns não têm conhecimento de Deus, ele não está dizendo que aquelas pessoas nem ouviram falar absolutamente nada de Deus, mas o conhecimento era tão raso, era tão limitado, que muitos, por essa falta de conhecimento de Deus, da pessoa de Deus, dos mandamentos de Deus, da sua palavra, eles estavam deixando de agir com aquilo que Paulo adjetiva como sobriedade. Então ele diz, voltem à sobriedade, não pequem. Em outras palavras, parem de pecar. Então, alguns deles, obviamente, estavam agindo de maneira a deduzir que algo não era pecado quando era. E muitas vezes nós temos gente deduzindo que algo é pecado, como a ira, sem que ela necessariamente o seja. Então, para evitar pecar, nós precisamos entender o escopo geral. Bom, dito isso, eu quero abordar pelo menos quatro aspectos que precisam ser levados em consideração quando falamos a respeito de pecado. O primeiro é a definição mais básica e simples de pecado na Bíblia. Está lá em 1ª de João, capítulo 3, versículo 4, que diz, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado é a quebra da lei. É a desobediência. Essa é a definição bíblica de pecado. Agora, quando falamos de desobediência, nós precisamos entender que ela é uma desobediência aos mandamentos de Deus. Então, há coisas que Deus determinou de uma maneira muito clara. E quando falamos dos mandamentos de Deus, nós podemos separar aqui dois níveis, dois aspectos. O primeiro, nós podemos definir que são suas leis, seus preceitos, seus decretos, que são parte das escrituras sagradas, a Bíblia, a sua palavra. Em Deuteronômio 17, 19, Deus falando do futuro rei de Israel diz assim, o rei terá esse livro consigo. O verso anterior, 18, diz que o homem que se assentasse no trono para reinar deveria ter uma cópia do livro da lei consigo e lê-lo todos os dias. Então, aqui o Senhor diz, A palavra de Deus, a Bíblia sagrada, as escrituras, elas são o nosso padrão de fé e conduta, elas determinam a nossa crença, elas são a forma primária pela qual Deus fala conosco e também a maneira pela qual julgamos todas as outras. No entanto, além de falar dos mandamentos de Deus falando da lei escrita, precisamos reconhecer na Bíblia mandamentos que não eram parte da escritura. Então, por exemplo, quando Deus fala com Adão lá no jardim a respeito de uma árvore da qual não poderia comer, aquilo era uma instrução personalizada ao primeiro casal. Não era algo que fizesse parte de algum livro de regras que eles tivessem acesso. E ao longo da própria escritura, dos registros da Bíblia sagrada, nós percebemos como Deus também deu mandamentos personalizados para muita gente. Então, por exemplo, em 1 Samuel, no capítulo 13, no versículo 14, Deus envia o profeta Samuel para confrontar Saúl, dizendo Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou para si um homem segundo o seu coração e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Então, havia uma instrução muito clara que a vida ia sido dada a Saúl, especificamente sobre não sacrificar enquanto Samuel não chegasse. De repente, o povo começa a dispersar, Saúl preocupado com a popularidade. Em vez de obedecer o mandamento, vai e faz as coisas de forma contrária à instrução que havia recebido. A instrução que ele recebeu não era mera e simplesmente um mandamento escrito. Aquele prazo dos sete dias foi uma palavra personalizada que Deus, por meio do profeta, havia dado a ele. E quando ele se posicionou quebrando aquela instrução personalizada, ele estava desobedecendo a Deus, ele estava pecando, ainda que não necessariamente estivesse transgredindo o mandamento das Escrituras. É importante que a gente entenda não só a definição básica de pecado, como a desobediência, a transgressão da lei, da palavra de Deus. E quando falamos lei, não pense você que isso se limita somente ao Velho Testamento. O Novo Testamento é um modelo de obediência exatamente o mesmo em relação ao Velho Testamento, quando se fala de obedecer, com a distinção que agora, pela graça, nós somos turbinados, por assim dizer, para fazer aquilo que na natureza carnal, antes do Novo Nascimento, na Antiga Aliança, a própria Bíblia diz em Romanos 8,3 que a lei estava enferma pela carne. Era impossível o homem viver plena obediência a Deus por um problema de natureza. Agora, na Nova Aliança, nós somos empoderados por Deus pela manifestação da graça. Jesus apresenta mandamentos e ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aliás, o nível de mandamento que Jesus apresenta, eles estão ainda num patamar superior aos da Antiga Aliança. Na Antiga Aliança, estava escrito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus diz, eu, porém, vos digo. Esse eu, porém, ele estava dando um upgrade, uma atualização, indo além da lei do Velho Testamento para dizer, eu quero que vocês amem os inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Jesus não veio facilitar o padrão da lei para que a gente pudesse cumprir. Ele veio nos empoderar para que a gente pudesse ajustar a um padrão ainda mais alto. Mas a obediência continua. Hebreus, capítulo 5, versículo 9, diz que Jesus se tornou o autor de eterna salvação para todos aqueles que lhe obedecem. Paulo diz, tanto no capítulo 1 como no capítulo 16, ou seja, começa e termina a Epístola de Romanos falando sobre a obediência da fé. Então, a vida cristã é uma vida de obediência, tanto aos mandamentos escritos como a instruções personalizadas. Deus pode dar uma instrução para um que não deu para outro. No início do meu ministério, o Espírito Santo falou comigo de uma maneira muito clara que eu não tivesse ganho pessoal com a venda dos meus livros. Isso não significa que outros não possam ganhar. Pelo contrário, de acordo com a escritura, o trabalhador é digno do seu salário. No entanto, por conta de uma direção específica que eu tive, eu estou debaixo de um mandamento personalizado e eu preciso cumpri-lo. Agora, além de falar do mandamento personalizado que é uma direção específica, nós temos aqueles mandamentos que nós podemos olhar para e dizer isso é um tanto quanto relativo. Por exemplo, Deus manda que os filhos obedeçam os pais. Então, significa que os pais podem exigir dos filhos algumas coisas que não estão nas escrituras e também não são contrárias a elas. quando um pai determina o horário que o filho deve voltar para casa à noite. Não há um versículo da Bíblia que fale sobre isso, mas é obrigação do filho de acordo com a Bíblia obedecer o pai. Então, alguns podem desobedecer ou pecar em algo que talvez para o filho da outra família não é pecado porque aquilo não foi requerido dele. Isso também precisa ser levado em conta. Quando criei os meus filhos, eu como pai estabeleci uma norma que nenhum deles poderia namorar antes dos oito anos de idade. Um dia, alguém me perguntou onde é que está na Bíblia que tem que ter idade para namorar? Falei, não, está na Bíblia que o filho tem que obedecer o pai. Falei, eu sei que seus filhos têm horário para chegar em casa, onde é que está na Bíblia que tem horário para chegar em casa? Deus já mandou que os pais fossem de fato as autoridades a serem obedecidas porque aplicariam regras de acordo com o bom senso. E quando elas são quebradas num nível personalizado, aquele mandamento que está respaldado pelo mandamento de Deus, filhos, obedeçam os pais, é um mandamento divino. Então, foz de comando e o filho não obedece aquilo, ele está quebrando o mandamento escrito e ao mesmo tempo uma instrução personalizada para ele. Se nós não conseguimos enxergar o quadro todo, podemos muitas vezes nos justificar, eu estou aqui por trás de um versículo, mas eu posso estar em desobediência a Deus. Então, entender isso é a base de tudo. Em segundo lugar, a palavra de Deus diz no livro de Romanos, no capítulo 14, aliás, Romanos capítulo 14 traz muita informação sobre algumas dessas questões que merecem a nossa atenção quando se fala de vida cristã. Entre elas, nós percebemos Paulo dizendo, olha, tem crente que julga que pode comer todas as coisas, tem outro que acredita que só pode comer legumes, ele já não acreditava que podia comer carne. está certo que Paulo vai acabar tomando partido quando no início diz o que só come legumes é débil na fé. Ele está dizendo que a fé dele não é firme, é por isso que ele acredita naquilo. Mas apesar de Paulo mostrar que ele particularmente não tinha problema com comer coisa alguma, ele diz, esse que é o forte não julgue o fraco, nem o fraco julgue o forte. Nós precisamos aprender que a própria palavra de Deus que dá regras gerais para todos nós, também em algumas áreas, dá um certo ambiente de liberdade para determinadas escolhas. Paulo diz, um julga igual todos os dias, o outro faz diferença entre dia e dia. Então, se tivesse um mandamento que exigisse que um dia da semana fosse distinguido dos outros, Paulo não podia deixar aquela pessoa que julga igual todos os dias ficar à vontade, porque senão seria contrário à palavra de Deus. Mas como o Novo Testamento pega essa questão de dias, como, por exemplo, entre elas, o sábado, e ele trata isso como sombra de um bem-vindouro e não algo pelo qual as pessoas deveriam se permitir na nova aliança ser julgada, é óbvio que isso não era um mandamento que pesava. Mas Paulo diz, o que julga igual todos os dias, não julgue aquele outro que faz diferença entre dia e dia. Em outras palavras, se ele quer num nível pessoal fazer isso, dá espaço para ele, mas esse também não julgue aquele outro. Então, Paulo fala de um determinado terreno quando nós não estabelecemos lei para todo mundo, mas fazemos algumas escolhas pessoais que nós podemos ter um ambiente de liberdade, mas com isso, no meio disso, uma divergência respeitosa. E muitas vezes o pecado não era guardar ou não guardar o dia, não era comer ou não comer determinado alimento. As pessoas acabavam pecando na maneira como tratavam as outras por causa das suas opiniões. Então, a questão de pecado precisa também ser abordado na seguinte perspectiva. Agora eu vou ler, já vou pular para o final de Romanos 14, versos 22 e 23, que diz, A fé que tens, tena para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé e tudo que não provém da fé é pecado. Aqui nós precisamos entender algo. Vamos avaliar. A palavra de Deus fala de alguém que é bem-aventurado se não condena a si mesmo naquilo que aprova. Tem pessoas que tentam aprovar determinados atos, mas depois estão debaixo de culpa e condenação. Por quê? Às vezes até por conta da forma que foram ensinados. E alguns, acredite, foram ensinados de forma errada. Eu conheço pessoas que foram criadas em algumas igrejas excessivamente rígidas, com aquelas regras e mandamentos de homens, com aspectos de tradição que não refletem o que a Bíblia ensina, onde, por exemplo, as mulheres são proibidas de cortar até a ponta do cabelo. Agora, se uma mulher dessa corta o cabelo porque teve um entendimento claro nessas escrituras de que aquilo não era uma proibição necessária e ela está à vontade de uma coisa, mas se ela simplesmente faz isso porque vê gente de outra igreja fazer, mas daqui a pouco o coração dela está pesando porque ela não passou por uma mudança de mentalidade nem de fé. A Bíblia diz que o que não procede à fé é pecado. Então, o cortar o cabelo que não é pecado para uma mulher pode ser para outra. Nós precisamos, de fato, entender essa questão do que procede ou não procede à fé. Tem gente que, muitas vezes, muda convicções pessoais indo no embalo de outros. A fulano faz aquilo e não tem nenhum problema. A questão é, você não vai se condenar no íntimo depois de ter aprovado aquilo. As pessoas são diferentes e elas não têm que necessariamente fazer sempre as mesmas coisas. Dificilmente você vê alguém dizendo fulano jejua mais do que eu, eu tenho que jejuar mais. Nessa hora não tem comparação. Mas, assim, fulano tem uma carga religiosa melhor e eu também posso ter. Porque, de acordo com aquilo que convém, às vezes nós nos espelhamos. No entanto, precisamos entender elementos que envolvem a fé do coração. Eu vejo casais no esforço de tentar definir o que é, o que não é. Por exemplo, os limites da intimidade física. No meu livro Propósito da Família, eu dediquei um capítulo só para tratar dos limites do prazer. Porque Hebreus, capítulo 13, nos fala a respeito de que nós devemos honrar o matrimônio e o leite sem macro. Depois fala duas coisas a ser honrados, o matrimônio e o leite sem macro. A Bíblia diz, Deus julgará os adúlteros. Quem são os adúlteros? Os que desonram o matrimônio. Não são fiéis ao conjo. Mas ele diz, Deus também vai julgar os impuros. Outra versão diz o devasso. Quem é esse? É o que não necessariamente cometeu o adúltero, mas ele praticou um nível de impureza, maculou o seu próprio leito. Talvez foi fiel ao seu conjo, mas nas práticas íntimas se excederam. particularmente eu não acredito que dentro de quatro paredes vale tudo. Eu acredito que obviamente precisamos ter um padrão bíblico, mas ainda que haja áreas claras sobre o que comer, Paulo está dizendo que tem gente que vai ter dificuldade de comer tudo e que se ele violar aquela fé ele está pecando. Então, não se trata apenas do que a palavra diz, mas do nível de fé que é gerado pelo nível de entendimento que cada um tem. há pessoas que preferem se abster de determinadas práticas que não têm problemas para outras. Nós precisamos aprender a ter tempo diante de Deus em oração. E decisões que mudam hábitos deveriam ser feitas por uma restauração, uma reforma que provém da palavra e não por mera comparação se o outro faz eu também posso fazer. Até porque essa jurisprudência pode ser perigosa. Eu tenho visto muita gente dizer ah, todo mundo está fazendo e muitas vezes eu tenho que repetir não é porque todo mundo resolveu fazer o errado que o errado virou certo. Então, precisamos aprender a tratar isto diante de Deus em oração. O terceiro exemplo, primeiro falei da quebra da lei, mandamentos escritos e personalizados. Eu tenho um amigo, por exemplo, que antes convertei e teve muito problema com a bebida, com o alcoolismo. E quando ele se converteu, o Espírito Santo falou com ele de forma nítida e clara, nunca mais coloque o pé dentro de um bar. Existe um versículo da Bíblia que proíba nós todos de entrar num bar? Não, se eu estiver passando na frente de um bar que você entrar para comprar chiclete, tudo bem, eu posso fazer isso. Aquele meu amigo não pode, porque ele tem um mandamento personalizado. Depois falamos do que não procede da fé em segundo lugar. Agora, em terceiro lugar, eu quero destacar a lei do amor. Ainda em Romanos 14, nos versículos 13 a 15, Paulo diz assim, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Ele diz, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Aquilo que eu falei antes sobre a fé. Para aquele que acredita, acaba sendo. E se ele não agir de acordo com a fé, ele acaba pecando. Mas vamos continuar. Ele diz, se o irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Eu quero falar agora da lei do amor. Qual a diferença do que nós falamos anteriormente do que não procede da fé e a lei do amor? O que não procede da fé, vamos dizer, se aplica a uma outra pessoa diante da qual eu estou ou com quem me relaciono. Então, ela não tem fé para comer carne, ela considera que aquilo é impuro, ela acredita que vai pecar, então se ela comer ela vai estar pecando. Mas eu não acredito nisso. Eu olho para as Escrituras e digo, não, eu tenho toda a clareza e certeza que isso não é um problema. Agora, se eu tento usar a minha liberdade e empurrá-la goela abaixo do meu irmão, eu posso estar violentando a consciência e a fé dele. Então, o texto está dizendo de uma maneira muito clara, se o seu irmão vai ficar triste por causa do que você come, você já não está andando segundo o amor. A partir do momento que você precisa tanto defender aquilo que é válido para você, aponte e não respeitar outra pessoa, você esqueceu uma lei que é a maior de todas. Jesus deixou muito claro um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Se tem algo que está acima de todas as coisas, é de fato o amor. Em Romanos 14, 18, Paulo diz, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelas pessoas. O apóstolo Paulo, ele volta a dizer no versículo 20, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas na verdade são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. Então, ele está dizendo particularmente o que eu acredito e na doutrina, tudo é puro, não tinha que ter restrição, mas se eu estou diante de alguém que não tem maturidade, que é débil na fé e eu tento simplesmente em nome de defender a minha liberdade, eu tento empurrar isso na vida daquela pessoa e estou ferindo ela. Paulo chega ao ponto de dizer se comer carne escandaliza o meu irmão, nunca mais vou comer. Ele está dizendo eu abro mão do meu direito para não ferir outras pessoas e muitas vezes nós vamos deixar de fazer o que não era necessariamente pecado em si, porque a forma como nós fazemos, ela pode se tornar pecado. Então, precisamos de fato entender a lei do amor. Quando se trata de relacionar com outros, há pessoas em nome do seu direito, desrespeitando completamente os outros e aí, de acordo com a Bíblia, já não estamos andando segundo o amor. Se há o que é o cumprimento da lei, é o amor. Em quarto e último lugar, eu quero destacar aqui a diferença entre pecado e impureza. No Velho Testamento, pecado se tratava com sangue, impureza se tratava com água. Pecado, normalmente, era a quebra de um mandamento claro, impureza era algo que a pessoa poderia involuntariamente ser envolvida. Então, por exemplo, se ela tocasse num determinado tipo de enfermo, num determinado tipo de animal, ela poderia estar impura. Ela não precisava de um sacrifício do animal, não precisava do sangue, que é o símbolo da redenção dos pecados, mas ela precisava se banhar em água e esperar um determinado tempo para que, então, tudo estivesse resolvido. Quando falamos de santificação, Deus quer tratar tanto com pecado como com impureza. Cada um é um nível de empecilho distinto, mas ele precisa de um tratamento específico. Quando feriram Jesus na cruz, a Bíblia diz que dele saiu sangue e água. Os dois elementos que no Velho Testamento eram figuras de santificação. O sangue para a remoção do pecado, a água para a purificação. E aqui nós precisamos entender algumas coisas que realmente não são necessariamente pecado. Então, por exemplo, eu vejo gente tentando estabelecer regras que nunca esteve na Bíblia. Há igrejas que elas têm todo um código de conduta e eu não estou dizendo que alguém que está debaixo de uma certa paternidade espiritual não deveria honrá-lo. Nós só não podemos confundir isso com o mandamento Bíblico. Então, há discussões que já vêm de muito tempo. Então, por exemplo, ouvir uma música secular que não é cristã é pecado ou não é? Particularmente, eu não acredito que é pecado. Por quê? Porque nós não temos um mandamento na Bíblia a respeito disso. Agora, no mínimo, o que também deveria ser levado em conta é que não quer dizer que não haja impureza por trás disso. As pessoas, às vezes, só estão olhando aquele aspecto. É ou não é pecado? Agora, tem coisas que não são pecado, mas que podem te levar a pecar e que vão atrapalhar o relacionamento com Deus. Então, a pessoa passa o dia inteiro ouvindo, muitas vezes, músicas com valores de imoralidade, de sensualidade, de violência, e você, de fato, acredita que isso não vai trazer nenhum tipo de impureza e atrapalhar a sua forma de se relacionar com Deus, mesmo que não seja pecado, pode ser algo que te leve a pecar. Então, há igrejas que estabeleceram regras específicas, vou citar aqui uma, por exemplo, que proíbe os seus membros de assistir na televisão, mas desde que a internet surgiu, eles nunca se pronunciaram. Então, o crente não tem a televisão em casa, mas pelo computador, via internet, ele assiste a mesma programação que passaria na televisão, mas não é errado porque ele não tem televisão. Agora, se tivesse que avaliar o que era errado, era o aparelho ou era a programação? E as pessoas, muitas vezes, estão em nome da regra só tentando achar um jeito de fazer aquilo sem a preocupação de eu não vou pecar contra Deus porque eu quero honrá-lo, porque eu não quero me distanciar dele. Não é mero simplesmente ter uma regra ou alguém me vigiando. Quando a mulher de Potifar estava dando em cima de José, aparentemente, o cenário estava todo favorável se ele quisesse cometer o pecado porque não havia vigilância de ninguém, mas ele olha para aquela mulher e diz como cometeria eu tamanha maldade contra Deus. José está dizendo o dano do pecado é para mim, eu vou ser o grande prejudicado, estou fora, não quero saber disso. Então, quando de fato entendemos o que traz dano para a relação com Deus, nós passamos a evitar. Pastor, tem um mandamento que proíbe o crente de assistir jogo num estádio? Não. agora, as únicas três vezes que eu fui a um estádio de futebol na minha vida, teve a parte da diversão não só em relação ao time que jogava, os amigos, irmãos ingressos que estava assim. Agora, o tempo que eu passei ouvindo palavrão particularmente não é algo que eu quero me sujeitar a isso toda hora o tempo todo. Agora, cada pessoa deve entender o que traz ou não dano para si e aprender não a controlar os outros ou ser controlado, mas pelo temor a Deus, pelo zelo para com o Senhor, com aquele entendimento de eu não vou pecar para não afastar a Deus e para não perder o melhor dele. Aprendemos, então, a ir nos aperfeiçoando na obediência. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 5, que Jesus Cristo aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, ali no versículo 8. Nós, quando lemos isso, Jesus nunca pecou. Significa que ele obedeceu uma vida inteira, mas ainda está aprendendo novos níveis de obediência. Às vezes, já estamos ali obedecendo o que é claro nas Escrituras, mas nem sempre estamos obedecendo alguns níveis da orientação personalizada. Precisamos aprofundar o relacionamento com Deus, ouvir as orientações do Espírito Santo, que são pessoais, amadurecer. E o que importa é que no final, de fato, a gente possa dizer eu não vou pecar. Se pecar no meio do caminho, não vou desanimar, não vou desistir, vou receber a restauração, mas vou levantar a cabeça, como diz Paulo, esquecendo as coisas que ficam para trás. Vou voltar a correr para o alvo, decidido a não viver pecando. Mas para que a gente pratique isso, precisamos ter esse entendimento geral sobre o pecado. Eu sei que me estendi um pouco para esse padrão de vídeo que costumamos ter, mas tenho certeza que é um assunto importante e que vai fazer diferença na sua vida. Então, muito obrigado pela sua audiência, por ter permanecido até o fim. Deus te abençoe.